A CIDADE NO BRASIL Peringel, famosa terra conhecida pelo seu barro, sua gente e seu cante. Uma terra antigamente definida por o seu estilo de vida rústico. Predominante em agricultura, pecuária, artesanato e olaria, esta vila foi outrora também conhecida pelas suas festas e gente desenrascada. No meio deste desenrasque, destaca-se a distribuição de água. A utilização das fontes para a população teve a sua importância não só devido à necessidade de consumo para a saúde, mas também em termos higiênicos. No entanto, a utilização da água nesta localidade também era recorrente na prática de tarefas domésticas, tais como a lavagem da roupa e da loiça. O trajeto que as pessoas percorriam todos os dias para fornecimento de água projetava uma paisagem inimaginável. O ambiente, a temperatura continental e a vida selvagem são alguns dos fatores que proporcionam as condições essenciais para a população de Beringel. Durante esta época, a circulação de água era realizada através de métodos graciosos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a vender água auxiliados por burros. Lavam a água em bidons e ou loiça de barro para a vila. Foi através deste método que começaram a lucrar através dos consumos gerais. As vendas eram realizadas às quartas-feiras e as pessoas aproveitavam para abastecer as casas para sustento próprio. Este método permaneceu por muito tempo, até ao surgimento de água canalizada na vila, sendo desta forma mais sustentável para a população. Consta-se que o Sr. José Alfredo foi o último aguadeiro desta localidade. Seguido o surgimento da água canalizada, esta profissão foi extinta. Com a sua atividade lucrativa agora não existente, seguiu um desequilíbrio emocional que o levou ao suicídio dentro do Poço do Martinho. Esta inesperada notícia marcou o surgimento da água canalizada na vila e este local, agora consumido pela natureza, é apenas uma das muitas marcas da paisagem alentejana que revelam histórias intrínsecas acerca da região. A boludo muito grande, Zé Alfredo vai jogar para o depósito. A boludo muito grande, e eu estava de tudo para o depósito. A vida me repira, e tudo apagou, da água da barragem, a vila é uma ribeira, isso foi tudo, ficou tudo debaixo da água da barragem e então a vila é ribeira, a gente ia lá ver. Tchau.